Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne, esse belo jogo aqui, trazendo pra vocês aqui mais uma de minhas builds, né? Mais uma aqui de minhas builds que eu utilizo aqui no jogo e essa build aqui é voltada pra lança-arma, galerinha, né? Vão ser builds aqui voltada pra lança-arma. E essa build aqui de lança-arma é onde eu encaro o Teostra, galera. Isso aí é onde eu encaro o Teostra. É uma bela build aí, bem bacana, é uma arma bem top aí, né? Que eu comecei a jogar agora e montei uma build. Achei show! Achei show essa arma. Lança-arma, galerinha! Belezinha! Mas antes disso, lembrando a vocês da chinelada no joinha. Não esqueçam da chinelada no joinha que eu puder compartilhar meu trabalho. Chamar os amigos para virem conhecer meu canal, se inscreverem. E eu agradeço de coração, viu, galerinha? Deixe de coração. Ajuda bastante canal a crescer. Bom, vambora! Vamos conhecer aqui a build em questão. Bom, a lança-arma que eu tô utilizando, galera, é a lança-arma Kijar de Água. Eu botei essa skin aqui, tá com a skin aqui da Damiel, né? Pra ficar bem estilosa. E também tô utilizando a skin aqui do Jura Todos. Então, é a lança-arma Kijar de Água, que nós iremos utilizar. Referente às melhorias, né? A única melhoria que eu fiz nas terras guias foi regeneração de vida. Achei bem interessante a regeneração de vida na lança-arma, pois ajuda aí o seu life, né? Ajuda bastante aí o seu life aí quando ele está aí na barra vermelha, galerinha. Então, eu achei bem interessante deixar a regeneração de vida. É lógico que futuramente eu vou botar aí, posso pôr mais defesa, né? E um pouquinho mais também de status também. Pra aumentar, né? Ali o elemento. Bom, o mesmo status são aqueles ali. O ataque tá 665. A afiação dela não é tão boa, mas quebra o galho, né? Tem 10 de afinidade. Elemento Água 860. O tipo do morteiro é amplo. Nível do morteiro é nível 7. O mesmo status de defesa tá em 1.1. 38 fogo, menos 9 de água, 17 raios, 0 gelo e 15 de dragão, galerinha. O amuleto que eu tô utilizando é o amuleto de enchente, né? Pra ataque de água, né? O imanto é o impacto temporal que eu utilizo. E aqui tá o 7, galerinha. Bom, é uma build que eu fiz, né? É diferenciada. Por quê? Porque eu tô utilizando aqui... Três partes aqui do Zora Maquidaros, galerinha. Três partes aqui do Zora Maquidaros. E duas partes aqui do Alatrion, galera. Bom, vamos lá. Por quê que eu tô usando o Zora Maquidaros, né? E não tô utilizando aqui, porque eu não estou utilizando o braquídeo escolérico, galerinha. Porque o braquídeo escolérico, é lógico, que utilizando quatro, né? Partes aumenta o nível máximo da habilidade de artilharia. Bom, em todas as minhas builds, eu coloquei essa mesma... Esse mesmo set aqui, né? Então, por quê? Porque o Zora Maquidaros, eu tô utilizando três partes dele, pelo fato também de ter artilharia no aumento de nível máximo de artilharia, utilizando três partes, né? Mas também eu tô utilizando aqui, partes do Alatrion, galerinha. Então, eu resolvi utilizar o Zora Maquidaros, três partes do Zora e duas partes do Alatrion. Se eu tivesse utilizando aqui, somente, né? Aqui, o braquídeo, né? Eu teria que usar quatro partes dele. São quatro partes. Infelizmente, o Alatrion, eu teria que utilizar uma parte só. Então, eu resolvi botar o Zora Maquidaros, galerinha. Beleza? Mas, em todo caso, se vocês não quiserem utilizar o Zora, ponham o braquídeo escolérico. O braquídeo escolérico. Mas, eu coloquei essas três partes do Zora e duas partes aqui do Alatrion, pelo fato também que eu utilizo o elemento de água, entendeu? O elemento ali, é... Elemento ali com dano de água. Então, duas partes, temos a divindade do Alatrion, que aumenta o poder elemental da arma. Então, eu vou tanto utilizar, né? A parte aqui de artilharia, como também a parte elemental. Dá pra fazer as duas coisas. Ou, se vocês quiserem, vocês podem utilizar somente a artilharia. Sem problema. Mas, eu gostei desse esqueminha aqui que eu fiz, né? Que eu montei. Nessa build. Por esse sentido. Achei bem bacana. Então, vamos lá. Três partes do Zora que eu estou utilizando. Nós temos aqui a essência do Dora Maquidaros, que nos dá ali, aumenta o nível máximo da habilidade de artilharia. E duas partes aqui do Alatrion, né? Temos a divindade do Alatrion, que temos o poder elemental da armadura equipada, que também aumenta aí com as nossas defesas. Então, vamos lá. O elmo, temos os... Eu estou utilizando aqui o elmo do Zora Alpha+, que já tem artilharia nível 2 e dois engachos níveis 2 ali. O peitoral aqui é o peitoral do Alatrion, né? Temos reforço de vida nível 3, que é bem interessante. Principalmente pelo reforço de vida. Um engacho nível 4 e dois engachos níveis 1. As garra do Zora Maquidaros, o Beta+, pelo fato de... Tem o Sem Recua, mas não interessa muito não. Mas tem o engacho nível 4 e o engacho nível 1. O cinturão aqui do Alatrion. Temos aqui o reforço de ataque, que é bem interessante. Resistência a dragão, que já é bem legal, né? O engacho nível 4 e o engacho nível 1. E as perneiras do Zora Beta+, temos também tampão... Não é grande coisa, mas tem ali o engacho nível 4 e o engacho nível 3, que eu achei bem interessante, galera. Tá aqui o set, é um set aí... É um pouco diferente, né? É que eu tô utilizando aí partes aí do Zora Maquidaros, né? Que já é um monstro aí um pouco antigo aqui no jogo Monster Hunter. Mas eu achei interessante, ficou bem bacana. Bom, vamos lá agora para os adornos. Vamos ver o que a gente tá utilizando aqui. Infelizmente, a lança aqui de ar de água não tem... Não vem com adorno, né? A gente tem que pôr o adorno lá nas terras-guias. Então eu botei aqui no elmo. Joia Aljava 2, né? Que aumenta a capacidade de projetos de lança-arma. Né? Que eu achei bem interessante. Olhos da Mente 2, eu também acho bem bacana. Deixar Olhos da Mente 2, para evitar aí a deflexão de ataques. Joia Dura Resistência Raio, tá aqui, nível 4. Duas artilharia aqui no peitoral. Muro de Ferro, bem interessante utilizar o Muro de Ferro no mínimo nível 4, galerinha. No mínimo nível 4, pois diminui bastante o impacto dos ataques e reduz o consumo de vigor em 30%. Mais uma artilharia aqui também. Outra Muro de Ferro, para fechar nível 4. Joia de Reacha aqui no cinturão. Joia Dura Resistência Fogo. E Joia de Escudo, que não pode faltar. Que permite o bloqueio contra ataques normalmente, sem possibilidade de bloqueio, galerinha. Beleza, são os adornos que eu utilizo. Aqui são os do Manto, duas nocaut e dois ataques aqui no temporal. As habilidades ficaram daquele jeito ali, ó. Ataque de Água nível 6, tá no máximo, meu ataque de Água aqui, ficou no máximo. Artilharia também tá no máximo. Bloqueio nível 4, reforço de Ataque 3, reforço de Vida 3, resistência a Fogo 3, resistência a Raio 3, resistência a Dragão 3. Sem recuo, tá vindo parte do set. Tampão nível 1, reforço de Capacidade, pelo fato de estar usando aqui a Joia de Aljava aqui. Olhos da Mente também, movimento de bloqueio e elemento crítico que tá vindo aqui da lança-arma. Beleza, galerinha. Tá aqui a build, uma build aí bem interessante, bem bacana, né, que eu gostei. E vambora, vambora. Tá encarando o Teostra pra vocês verem aí a build em ação. Beleza, galerinha. Bora, bora lá então agora. Já chegamos nele, o Teostra, localizado à frente. Tá localizado logo aqui, ó. A gente já dá aquela cutucada. Então, galerinha, utilizando aqui, né, como eu tava falando aqui, partes do Alatro, a gente tem também o Ataque Elemental. Simplesmente batendo desse jeito. Eu sempre gosto de bater com a arma desse jeito. Que também dá dano elemental. Aí eu já emendo aqui. O dano ali também, artilharia. Ia dar um dano bem bacana, galera. Bem bacana. Bem bacana. Vem, Teostra. Não anda pra trás não, meu querido. Felizmente, temos que usar no Lafruta, galera. Essas partes que o Teostra deixa aqui, é chatinha. Pra onde que ele foi? Ah, voltou pra lá, é. Então, vem, bicho. Essas mini explosões. Eita, nóis. Mas ele tá doidão, galera. Tá cheio de pó. Não para. Quando ele tá cheio de pó, não para. Ele não para. Ele é ativo. Então, ele não para. Tá cheio de pó. Tem que esperar esse pozinho dele acabar aí. Tá muito ativo. Muito ativo. Tá pra lá e pra cá. Deixa ele dar uma paradinha mais ou menos aí, porque senão não vai dar, não. Mas o ataque tá bem bacana. Galerinha, como vocês podem estar vendo aí, ó. Tá com um belo ataque. Tem que esperar ele estourar. Quando ele acabar de estourar, aí melhora. Felizmente, nós temos que estar usando no Lafruta. Bom, vou deixar ele parar de correr, porque infelizmente até a Ostra tem essa parada dele aí. Tem que esperar ele parar de correr. Tem que esperar ele parar de correr. Mas, se eu utilizar anti-explosão, eu vou perder aqui... Ah... Eu vou perder ataque elemental, né? Mas, talvez, também seja bem interessante utilizar anti-explosão nele. Pelo menos vocês não vão precisar utilizar no Lafruta aqui eternamente, até a luta acabar. Porque... É chato. Ele não para, é chato. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora ele vai parar. Pronto. Agora já não tem mais pozinho. Bom. Mudou de área. Bora. Vamos atrás, galera. Infelizmente, a gente tem que ter no Lafruta aqui. Já que eu não estou utilizando aí resistência à explosão, né? Temos que ter aqui no Lafruta. Eu estou com a build errada. Deixa eu mudar aqui uma coisa. Eu esqueci de mudar aqui. Deixa eu mudar lá uma coisa aqui que eu esqueci de fazer. Eu estou usando aqui... Uma build aqui com... De tiro. E não é tiro. É essa ali, ó. Armas brancas, galera. Pronto. Armas brancas. Agora sim. Bora lá, galera. Bora lá. Infelizmente, tem o Ostre. Nós temos que usar o Lafruta. Ou então, resistência à explosão, né? Mas é aquilo. É critério de cada um. É bom também ter. Mas se eu tirar aqui... É... Resistência elemental. Eu vou perder meu dano elemental. Vamos lá, bicho. Mas o ataque está muito bom, galera. Olha o ataque que está dando. Cento e pouco... Cento e trinta e oito. Por isso que eu gosto de deixar o dano elemental também no máximo. Eu já emendo o dano elemental, né? Mais o artilharia. A nossa defesa também está muito boa. Caiu. Caiu aqui. Temos esse ataque também, que é bem interessante. Dá um belo dano também, esse ataque. É uma arma muito boa, galera. A lança-arma. É parecido com a lança, né? É parecido com a lança. Não é o esquema que ela utiliza aqui. É parecido com a lança. É parecido com a lança. Então, é bem interessante. Eu achei bem bacana utilizar, né? Eu já utilizo lança normal. Então, a lança-arma eu achei bem bacana. Tem um ataque muito bom. Ah, errou. Ah, errou. 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 Bom, deixa eu tomar um pote. Já tomei muita pancada dele. Está na hora de tomar um pote. Ou mais de um. Você tem um pote. E aí, você tem um pote. Um pote. Isso aí. Você tem um pote. Um pote. Um pote. Ah. Ah. caiu 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 a gente não perdoa mas tem um belo ataque galera é muito bom mesmo utilizar a lança-arma muito bom, muito bom dando os ataques muito bom mesmo, bem bacana pronto, agora eu já posso afiar minha arma aqui de boa vale a pena aí pra quem não conhece a lança-arma e quiser utilizar eu recomendo, eu recomendo galerinha melhor do que a lança-normal eu achei melhor do que a lança-normal pois dá um dano melhor dá um dano mais forte do que a lança-normal então vale a pena vale a pena aí utilizar não é difícil de utilizar eu pensei que fosse difícil mas não é ah, teostra fica quieto, chato bicho chato, cara não para no lugar para aqui, bichão seu chato era para ter caído o outro também também está alucinado de pó felizmente quando ele está alucinado de pó ele é chato tem que esperar ele parar com esse negócio que, nossa toma uma aluna fruta enez que o story pronto Nossa, a defesa tá ótima O nosso bloqueio tá uma beleza, galera Mais uma nula fruta Dano elemental tá bem forte Por isso que eu quis deixar aí Utilizar aí partes do Alatrion, galera Pra aumentar a nossa dano elemental Pra ficar bem forte Pronto, agora pelo menos ele fica quieto Pelo menos agora ele se aquieta, galera Porque quando ele tá com pó Sai fora Ah, tem que usar a luna fruta Ah, tem que usar a luna fruta Vai, chatão E já vai estourar de novo Desceu Nula fruta Dá aquela fiadinha na arma Bora lá, galerinha Bora lá Teostra é meio chatão, galera De encarar solo, viu Ele fica pra lá e pra cá Ele é ativo, ele não para Ele é mais chato do que a Lunastra Ele é bem mais chatão do que a Lunastra Né, eu acho isso Felizmente tem que usar mais uma luna fruta Puxa ele pra cá Ah, eu já me ajabar Nula fruta Nós iremos utilizar de novo Nossa, pegou longe, hein Essas mínimas explosõezinhas dele Que enche o saco A gente tem que defender Defender até Ele acabar de estourar Lançar a Supernova Mais uma luna fruta Caiu, bichão Caiu, galerinha Bom, se ele caiu A gente manda aqui Na cara Tá no ruim já, hein, galera Vou puxar ele pra baixo Ah, eu tô com o negócio errado Puxa vida Não botei aqui, ó Eu não botei aqui Mas dá pra puxar ele lá embaixo O capsulado de lampé Vou puxar ele aqui embaixo Arma Sentiu, sentiu Bom, infelizmente Vou esperar ele passar aqui de novo Pra tentar atacar o lampejo Não vai cair mais no lampejo Bom Bora lá Vamos finalizar lá, galerinha Vamos dar aquela finalizada lá Bora, mas tá aí Tá aí com um bom ataque Tanto elemental, né Como também ataque de artilharia, né Achei bem interessante Deixar assim Boa defesa Um bom bloqueio também, né Felizmente o Teostra Nós temos que utilizar Nula fruta Ou a gente utiliza Né É Proteção aí Contra explosão Porque essas explosõezinhas dele É chata É chata, é chata Então vamos lá Vamos esperar ele dormir E vamos botar aqui Cadê ele? Ah, já tá lá Já tá adormecido Vou botar os barrins aqui na cabeça dele Pra gente finalizar Pronto 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 Meu queridão Pronto 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 Tula fruta Eu esqueci de afiar a arma Puxa vida Felizmente tem que afiar a minha arma E eu esqueci de afiar a arma Puxa vida Deixa eu afiar a minha arma Bom, vou vir pra cá pra tentar afiar a arma Pronto Bom, vai estourar ali Bora lá Agora sim Pronto, galerinha Abatido Tá aí Fiquei bolado no final Olha Também que é totalmente pancada Finalizado Mais um monstrinho aqui do Monster Hunter World Teostria Rei do pó É aquilo que eu falei, galerinha Ele é bem chatinho Pelo fato de deixar esses pozinhos aí Que dá status explosão Que dá status explosão Estato negativo de explosão Ou a gente utiliza nula fruta Ou a gente fecha E coloca anti explosão Que vai ajudar também bastante Entendeu? Vai ajudar bastante Mas tá com um bom ataque elemental Tanto ataque elemental Tanto ataque elemental Como também ataque É... De explosão Né? Então por isso que eu quis deixar A build desse jeito Né? Artilharia no máximo E ataque de água Também tá no máximo Que dá aí Um belo ataque Então é isso, galerinha Valeu Até a próxima build De lançar arma Valeu e fui! E aí